Rapaz, eu chegando aqui, ó, encontrei ela aqui, ó, a miss da praia. Vamos dar um beijinho aqui, né? Tudo certo aí, galera? Nosso segundo dia aqui no litoral, hoje é 2 de janeiro de 2021 E nós estamos em Praia de Leste E olha só, eu mudei meus conceitos sobre Praia de Leste, viu? A prefeitura deu uma arrumada aqui na beira-mar, na cidade, ó, tá show de bola Tá top demais E eu vou mostrar umas imagens daqui da praia Algumas imagens aqui dessa localidade Porque, ó, tá top demais Dá uma olhadinha aí, tamo aqui com a família E tá uma benção demais Vamos que vamos! Miguel, o que você quer com a prancha? Hã? Na água? Você é surfista? Então vai, vai, corre! Vai, vai! Vai mesmo! Miguel, você pegou a prancha? Hã? Você é o surfista da praia? Que legal! Onde você quer ir? Na água? Nossa! Então vamos lá, então Vamos, corre, corre! Vai correndo! Vai correndo, vai! Vai lá! Vai lá! Amigo, cadê a prancha? Vai, joga água no papai! Hã? Que legal! Você gostou da praia, hein, cara? Hã? Você gostou mesmo, hein? A Rafaela lá, ó Olha lá, a surfista Surfista do litoral A surfista do interior O que vocês vão aprontar com isso aí? A gente também, já! Então vai! Um! Vai! Vai! Fette! Foque! Tive! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Legenda Adriana Zanotto